Deixamos pra depois A busca de abrigo Deixamos de nos ver Fazendo algum sentido Amanhã ou depois Tanto faz Se depois Sou nunca mais Nunca mais Deixamos de sentir O que a gente sentia E o que trazia cor Ao nosso dia a dia Deixamos de dizer O que a gente dizia Deixamos de levar Em conta a alegria Deixamos escapar Por entre nossos dedos A chance de manter O fim das nossas vidas Amanhã ou depois Tanto faz Se depois Sou nunca mais Nunca mais Nunca mais A noite ou depois Tanto faz Se depois Pois vou nunca mais Nunca mais